Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é O que você pode semear hoje e sempre? Em Eclesiastes capítulo 11, versos 4 e 6 está escrito Quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. Em muitos momentos na Bíblia Deus nos ensina a semear e o ato da semeadura é um investimento feito com amor e fé. Para aqueles que buscam resultados instantâneos e não têm paciência de esperar a semeadura é um desafio enorme pois as sementes lançadas têm um tempo determinado para brotar, crescer e dar frutos. Não temos como fugir deste processo e precisamos ter consciência disso. Nestes versículos que você acabou de ouvir repare em algo interessante. Eles nos dizem para semearmos de manhã mas à tarde também, ou seja, é para semearmos sempre pois não sabemos que semente brotará primeiro e crescerá melhor. O que você pode semear na vida das pessoas hoje e sempre? Palavras de ânimo, atenção, gentileza, generosidade, perdão, ajuda financeira e muito mais. É claro que toda semente tem um objetivo se tornar algo de valor mas não devemos depender de ver qualquer indício de resultado para crer que ela será bem sucedida. Temos apenas que fazer a nossa parte lançando-a na terra. Também devemos cuidar do processo de cultivo da semente que é adubá-la, regá-la e protegê-la. Deus nos dá semente para plantarmos e colhermos bons frutos. Se não plantarmos algo, o que colheremos? Nada! Por isso, não coma as suas sementes. Plante-as continuamente em tempo e fora de tempo. Suas sementes têm um grande potencial. Plante com muito amor e você terá uma colheita abundante. Ore comigo assim. Senhor, que grande alegria poder receber sementes das tuas mãos e ter a consciência que plantá-las é uma atitude de fé e amor. Que hoje eu possa ser inspirado pelo Senhor para abençoar a vida de alguém. Eu não quero criar expectativas sobre o reconhecimento das pessoas, mas crer que toda a recompensa virá das tuas mãos. Tenho certeza que os frutos poderão ser vistos com o tempo, pois esta é a tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.